Amiga, amigo ouvinte, que a graça e a paz de Deus estejam conosco, que seu amor nos mantenha fiéis na prática do bem e nos ajude cada vez mais a construir um mundo de justiça e de fraternidade. A todos, muita alegria no dia de hoje. Encontramos o Evangelho em Mateus capítulo 21, versículos de 33 a 46 e traz a parábola dos vinhanteiros infiéis. Esta parábola encerra, por assim dizer, uma rápida síntese do projeto de salvação de Deus pai. Deus é o pai de família que plantou uma vinha, cercou-a, fez um tanque para pisar a uva, construiu uma fonte de guarda e alugou-a para uns agricultores e depois viajou para o exterior. Chegado o tempo da colheita, mandou seus servos aos agricultores para buscar os frutos. Os agricultores, contudo, agarraram os servos, espancaram a um, mataram ao outro e ao outro apedrejaram. Por fim, o proprietário mandou seu próprio filho, pensando que a ele os agricultores respeitariam. Eles, porém, disseram, este é o herdeiro, matemo-no e tomemos posse da herança. Agarraram-no e o jogaram para fora da vinha e o mataram. A parábola, contada também por Marcos e Lucas, evoca o texto de Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Vale a pena comparar os textos e tem destinatários certos, os líderes religiosos que não cumpriram a tarefa que Deus lhes havia dado, cuidar de sua vinha predileta e escolhida, o povo de Israel. Esses maus líderes rejeitaram e maltrataram os profetas e acabariam por matar o próprio filho do dono da vinha, isto é, o filho de Deus, o próprio Jesus. Por isso, diz Jesus, o pai retirará a vinha desses agricultores e a entregará a outros que irão cuidar bem dela. Assim diz o Catecismo no número 755. A igreja é a lavoura ou campo de Deus. Nesse campo cresce a oliveira santa, cuja raiz santa são os patriarcas, em quem foi feita e se fará a reconciliação entre judeus e gentios. Ela foi plantada pelo celeste viticultor, como vinha eleita. Cristo é a verdadeira vide, que dá vida e fecundidade aos ramos, quer dizer, a nós, que pela igreja permanecemos nele, sem o qual nada podemos fazer. E ainda, o Catecismo que nos lembra que, por eleição, Israel deve ser o sinal do congraçamento futuro de todas as nações. Mas, já os profetas acusam Israel de ter rompido a aliança e de ter se comportado mal diante de Deus. Será Cristo o Messias que, por sua encarnação, vai estabelecer a nova aliança e devolver ao Pai os seus frutos. Bíblia Deus com a gente. Produção de Paulina Sádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação Irmã Solange Silva. Irmã Elivânia Santos. Você acabou de ouvir o programa Bíblia Deus com a Gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. Para celebrar os 150 anos da escolha de São José, como protetor da igreja, você encontra na Paulinas, o Terço e a Novena a São José. Um livro com os mistérios do protetor de Jesus. Além de todo o roteiro, para você pedir a intercessão do esposo de Maria. Terço e Novena a São José. Tem na Paulinas Livraria. Obrigado. 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 Obrigado.